O último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre a característica de um bom pastor. No início do programa, eu mencionei aqui que hoje é esperado, do que chamamos de um pastor, vamos dizer assim, moderno, que ele tenha conhecimentos interdisciplinares, né? Então ele busca conhecimento sobre gestão de finanças, porque o pastor tem que gerir bem. E até levanta, às vezes nem sempre é o pastor que deve também gerir as coisas administrativas. Eu conheço modelos de igreja, onde o pastor é o pastor. O tempo que ele tem é para ele preparar mensagem, para ele cuidar de pessoas. Também cada igreja cuida, e existe o que chamam de administrador da igreja, onde ele é o cara que está com pagamento, com a gestão do patrimônio, com as pessoas, mas enfim. Mas a maioria, 98% dos casos do pastor, ele acumula a função de, ele é a pessoa que pensa na finança, ele é a pessoa que gere, ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o tudo da igreja. Eu acho que Pedro teve, junto com os apóstolos, o capítulo 6 de Atos, ele teve essa preocupação de não incorrer, na minha opinião, acho que o pastor, ele tem que ter esse conhecimento, eu não tenho nada contra ele, até estudar, se preparar, mas eu acho que essa é uma tarefa que ele deve distribuir, até porque existe, eu acho que nós devemos aprender como Moisés, aprendeu com Getro, essa questão. Então, eu acho assim, eu acho que o pastor, ele tem que ter, como você disse agora, esse tempo, sabe, de se preparar, e para isso ele precisa dividir tarefas. Porque às vezes pode ser, eu já vi pastores, mas falando isso de, no sentido de se humanizar, né, não dizer, tipo assim, gente, eu acho que eu estou pecando, já vi um pastor perguntando sobre isso, porque eu me meto em tanta reunião, 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 que quando chega na hora do culto, meu Deus, o que é que tem para pregar aqui, eu abro uma coisa e prego qualquer coisa para a igreja, quando é o contrário, né, o primordial é a mensagem que o pastor traz para a igreja, é o ensinamento, e a administração fica em segundo plano, então, às vezes, colocar uma coisa na frente do outro, mas, como a gente está falando, se requer isso do pastor, então, ele tem que ser um bom gestor de pessoas, gestão financeira, psicologia, porque ele tem que trazer, entender os casamentos, enfim, para dar bons conselhos, e, às vezes, muitos entendem que o chamado pastoral se encontra quando você busca esse tipo de conhecimento, então, tem muita gente que não tem, às vezes, o chamado pastoral, e fala assim, então, eu vou me preparar para conseguir, para tomar esse chamado, então, estuda, e tudo, não que eu estou falando de uma apologia aqui, não é para estudar, ao contrário, eu acho que tem que buscar esse preparo, mas a minha pergunta é, vocês entendem que um pastor que tem conhecimentos interdisciplinares, isso faz dele um melhor pastor do que outra pessoa, que talvez não tenha, mas tem noção de Deus, e, como é que vocês entendem, porque hoje é requerido muito isso do pastor, é, não é muito bom pastor não, por quê? Ah, porque ele não sabe nem ministrar as finanças da igreja, mas, calma aí, o que é que isso tem muito tempo? Eu acredito que isso não vai fazer dele um pastor melhor, vai fazer dele um gestor melhor, né, eu acredito que no início do ministério, o pastor, quando ele está implantando uma igreja, está começando, ele vai acumular funções, administrador, ele vai virar até pedreiro, ele vai virar concreto, é bom brilho, é mil e uma utilidade, está entendendo? Vai virar regente, ele vai fazer tudo, vai ser do ministério dos homens, então, ele e a esposa dele vão acumular funções, mas depois a demanda aumentando, é fundamental delegar-se, delegar as funções, dividir, não foi isso que Moisés fez, como o pastorzão disse aqui, não foi isso que Pedro e os apóstolos fizeram, levantaram os diáconos da igreja, para que eles pudessem dedicar o quê? A palavra, ao estudo da palavra e a oração, né, a função deles era alimentar o rebanho com palavra, estarem bem espiritualmente através da oração, agora, o pastor que tem uma igreja de 5 mil membros, com prédios, que tem várias igrejas debaixo da sua supervisão, ele realmente, não é errado, ele ter um conhecimento na questão de gestão, de administração, de coaching também, até porque ele tem uma demanda que pede isso agora, todas essas coisas, elas vêm para agregar, isso não faz dele um bom pastor, vem para agregar por causa da demanda, porque há uma demanda, então, são coisas distintas. Eu acredito, sim, que a pessoa que assume um cargo como esse, o de pastor, ele tem que ter em mente isso, que ele não vai dar conta, ele não dá, pastor, e se tiver 5, não digo nem 5 mil, uma igreja com 300, 400 membros, ele tem que ter essa visão de administração, que ele precisa delegar realmente, né, porque ele precisa ter esse cuidado, no outro bloco, você falou sobre a questão do pastor pai, pai da igreja, que cuide, a igreja espera isso realmente do pastor, né, estava até dizendo aqui em off, que eu vi do pastor Jorge Linhares, numa palestra que eu estava presente, obviamente, e ele contou uma experiência interessante de um pastor norte-americano, presbiteriano, sobre o cuidado, o pastor tem que ter esse carisma junto com a igreja, era um pastor sisudo, que se preocupava muito com essa questão de administração, ele, depois de assumir o cargo, quase não falava muito com as pessoas, não era acessível, ele tinha esse comportamento, até que aconteceu um fato, que é o que eu quero contar, que ele estava entrando, uma igreja presbiteriana, é comum ter esse processual, o pastor entra primeiro o coral, todo vestido de toga, naquela igreja era preta, e depois vem o vice-moderador com um livro, com uma bíblia grande na mão, de toga preta, e atrás vem um pastor de toga preta entrando, e esse pastor tinha um filho, que na maioria das vezes, durante o dia, estava dormindo, mas nesse dia, nessa noite, ele tinha brincado muito de dia, aliás, tinha dormido muito de dia, e à noite ele estava sem sono, e viu uma cena que ele não via comumente, que era essa que eu estou falando do processual, quando entrou o coral de toga preta, o vice-moderador e o pastor atrás, que era o pai do menino, que era o outrozinho de 5 anos, e ele veio andando, e esse pastor assesudo, como eu disse, quando o pai passou o coral, passou o vice-moderador, o menino viu que era o pai dele, que ele teve liberdade para isso, ele pulou na frente, e disse, Zorro! E o pai, ele nem ria no público, nesse dia ele ficou mais jovial, quando ele lembrava, ele ria, no final, quando ele foi cumprimentar os membros na porta do pastor, hoje foi o melhor dia, enfim, então o pastor precisa de ter esse. Existe hoje no mundo empresarial, nas organizações, uma palavra que pulsa em vários segmentos, departamentos organizacionais, que é a chamada competência, você fala muito sobre competência, e a competência é você fazer bem e excelentemente uma coisa, só que a competência é resultante de três ingredientes, que é o conhecimento, que é a habilidade e a ação. Ou seja, o somatório, a articulação desses três ingredientes vai resultar na competência. A falta de um deles vai causar uma deficiência na execução de uma ação, portanto, na competência, ou no bem fazer, no fazer bem, no fazer excelente alguma coisa. Por isso, eu quero dizer o seguinte, que não necessariamente, muito embora entender que sejam ferramentas importantes, fundamentais, mas não necessariamente ter o conhecimento de uma ou outra área circular vai fazer de você um bom pastor. Não necessariamente. Agora, eu julgo ser importante, valorizo a busca do conhecimento, porque agrega, realmente agrega, agrega muito. Agora, por outro lado, a gente também não pode acreditar que, por galgar conhecimentos, nós vamos ser competentes em todas as áreas, porque isso é uma presunção que está longe de nós. Nenhum de nós tem essa competência de ser competente de tudo. E quando a gente olha para o princípio bíblico, o princípio bíblico vai falar exatamente disso, de delegar. Mesmo porque nós não estamos trabalhando, lidando com esferas simples e puramente humanas, nós estamos lidando com situações espirituais e, para a execução funcional, eficaz e eficiente daquilo que se espera da igreja, nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Por mais que tenhamos ferramentas gerenciais, se nós não estivermos usados por ele, todas essas ferramentas serão eficientes. Então, quando a gente olha para o princípio bíblico, a gente olha o dono da igreja, o senhor da igreja, distribuindo competências, que, biblicamente, a gente chama de dons. Os dons, os dons, a capacitação espiritual, o especial que o Espírito de Deus distribui ao corpo de Cristo. Então, a gente vê, por exemplo, lá no capítulo 12, no capítulo 14, de 1 Coríntios, no capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo ensinando sobre a repartição dessas competências, desses dons, e a articulação, ou seja, a sinergia dele bem agrupada e orientada, ordenada para um alvo, ela vai cumprir um propósito que é a expansão, que é o crescimento do reino de Deus. Então, eu acho um desperdício muito grande a síndrome do sacerdócio. Porque a gente traz conosco, talvez não nós aqui, mas nós trazemos conosco a síndrome do sacerdócio romanizado. Porque o sacerdócio romanizado é aquela imagem daquele líder que ele dá conta de tudo. Isso é a ilusão. Ninguém dá conta de tudo. Nós não fazemos as coisas sozinhos, dependemos uns dos outros. E também, volto à questão do fato de ser perigoso, porque aquele que acha que faz tudo, ele vai acarretar para si muitas doenças de ordens emocionais, sociais, psicológicas, etc. E vai acabar fazendo um monte de coisa menos pastoreada. Exatamente. E tudo que o povo precisa é isso. Então, pastor, não tem que fazer tudo não, porque o povo precisa da sua saúde. Você tem que estar bem para pregar todo domingo. Delegue esse negócio aí que todo mundo vai entender. Falamos um pouco sobre o dia a dia do pastor. Dá para fazer muito mais. Começamos com os pastores. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje no Alterados na Geral. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Alterados. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 mais de Deus pra mim.